A queda de cabelo com Covid é muito mais visível. Muita gente, inclusive, depois da Covid, começa a ver queda de cabelo. Na verdade, não tenho medo de envelhecer. Mas eu quero mostrar a pessoas que a pessoa não precisa ficar velha no envelhecimento. O objetivo de medicina é muito preventivo, não é para ficar doente. Eu falo assim, o cabelo, na verdade, não é questão de cabelo. Quando você vê cabelo, como era periferia, então ele já renovou tudo por dentro. Cabelo é o primeiro que estraga, é o último que recupera. Então, quando a gente recupera cabelo, é um sinal de saúde perfeita. Tenho observado que baixo vitamina D, baixo vitamina D, baixo de cálcio, que a pessoa começa a ter osteopenia, começa a ter osteoporose, começa a ter dificuldade de emagrecer. Estou aqui para conversar com o Dr. Peter Liu. Ele que é um sucesso na internet, que eu já sigo há muito tempo. Preste muita atenção no canal dele, que acho um canal maravilhoso de saúde. e quero falar muito com ele, sobretudo sobre queda de cabelo, para o Dr. Peter Liu. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar meu convite. Mas é uma grande honra, porque a Sara só entrevista a pessoa de primeiro escala. Então, é uma honra, é uma lisonja para mim. É como se fosse uma selo de reconhecimento. Agora estou na primeira escala. Eu que fico lisonjeada e que fico muito honrada que você tenha aceito o convite. Sou sua seguidora, sou inscrita no seu canal. Assisto suas lives, suas observações e muito sucesso. Queda de cabelo. Muito obrigado. Eu queria entregar ao máximo meu canal objetivo no início no YouTube, né? Eu estava assistindo alguns, eu vi que as pessoas não entregam muito. Fala, 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 chega no final e fala assim, ai, não tem jeito, você precisa fazer consulta. Eu falo assim, eu queria fazer alguma coisa que eu entrego a minha própria experiência, né? E acho, acho muito legal. Muito bom, canal. E qual é a sua experiência com queda de cabelo? Porque antigamente só se falava em queda de cabelo de homens, né? Não se falava em queda de cabelo das mulheres, né? E hoje em dia, a gente sabe que as mulheres têm muitas perdas. Também. A queda de cabelo com Covid é muito mais visível, né? Muita gente, inclusive, depois da Covid, Começa a vir queda de cabelo, aperte de olfato, né? Paladar, tem muitas sequelas. Hoje estamos falando de Covid longo, né? Que tem mais efeitos, mais longo prazo. Bom, na minha experiência, o cabelo é uma periferia do corpo. Como fazer uma prefeitura fazer asfalto, né? Então, começa a aparecer por água nas ruas da periferia. Não vai aparecer no centro de São Paulo, né? Então, quando a prefeitura tem bastante recurso, Ele vai recapiar as periferias. Então, o primeiro que falta, normalmente, é o cabelo, Nosso organismo. Na medicina chinesa, o cabelo é o final do sangue. Então, tudo que interfere no sangue. O ferro, vitamina B12, ácido fólico, zinco. Tudo que falta no sangue, pode faltar no cabelo. Então, qualquer doença que a pessoa pode ter, né? Uma crise emocional. Normalmente, afeta primeiro o cabelo. Então, o coronavírus também, Covid, afeta. O hormônio afeta. Problema de hiloide. Qualquer desequilíbrio emocional. Normalmente, você começa a ter queda de cabelo, né? Tomou químio. Parou de renovação celular. Então, três meses, certeza vai cair cabelo. É o cabelo que todo dia... Na verdade, a gente teria que fazer, então, o exame das vitaminas. Olhar a nossa necessidade de suplementação para poder impedir a queda do cabelo ou para parar a queda do cabelo. É. O cabelo, você não pode deixar ele cair, né? Quando... Todo dia temos alguns fios, né? Até 100 fios que caem, é normal. Mas quando você percebe, você percebe que tem desequilíbrio, né? Você está numa crise. Então, você começa a olhar seus exames, as vitaminas, para não faltar, né? Se faltar nessa parte, principalmente, que o nosso ácido fólico, que está na farinha, é muito pouco. Gravidez, 5mg de planta é muito pouco. Então, a gente sempre tem que ter uma reserva de ácido fólico. Ou metilfolato. A melhor maneira que você toma metilfolato, metilcobalamina. E assim que, como você está renovando sempre, né? O metilfolato é como se fosse xerox. Qualquer... Quando você começa a suplementar metilfolato, o cabelo começa a parar de cair. Começa a nascer cabelos. Mas eu não conheço. É uma vitamina? É um hormônio? É o quê? Metilfolato? Metilfolato é ácido fólico de uma maneira natural para organizar o sorvete, como forma de metil. É ácido fólico quando a mulher está grávida, né? Toda mulher grávida... A gente tem na farinha, no Brasil, tem enriquecido de ácido fólico. Ácido fólico é um sintético. Naturalmente, nas folhas verdes, tem folato. O metilfolato é uma maneira mais fácil de absorver. Passa essa barreira infracélica, passa para o cérebro. Então, a mulher grávida está faltando carro zero. Tem cabelo, tem pele, tem osso, tem tudo. A gente precisa de renovação celular. Normalmente, a pessoa não vai faltar zero, zero não. Normalmente, nunca alguém que falta, mas sempre não é suficiente. Por isso que cabelo fica branco, queda de cabelo. Então, nas folhas verdes, sempre tem. Se a pessoa que vive em um lugar sem estresse e tem muitas folhas verdes, normalmente tem muito cabelo. Ou a pessoa fica... Quando você observa os mendigos, há pessoas que têm doenças mentais. O cabelo começa a crescer porque ele está livre de estresse. Ou você é 100% zen, ou você é 100% perdido. Os dois são... Os 100% perdidos, você fica no extinto. Então, também, você não se preocupa mais. Então, começa a ter cabelo. Tem um professor da China. Ele chega aos 55 anos e aposentou. O cabelo dele é completamente raro e branco. Ele tirou uma foto. Quando chegou aos 35 anos, ele aposentou. Ele é matemático. Tive câncer de estômago, melhorou. Foi num sítio. Quando você vivia água mineral, folhas verdes, ele começou a dar aula de inglês para a população do local. Ele começou a cortar cabelo para todo mundo. Ele colocou um banquinho, né? Esse é um trabalho. Ele fica super feliz. Quando chegou aos 75 anos, tirou uma foto. O cabelo todo assim, preto. E muito cabelo. Quando você olhar, duas fotos. Exatamente como se fosse o contrário, né? 55, como se fosse 75. E quando 75, parece 55. Porque começa a renovar. Chega a esse ponto, né? Chega. Que eu tive cabelo branco. Eu fiz uma pequena cirurgia de uma verruga. Tinha 40 anos. Ele tem um carimbo de cabelo branco, né? E eu conversei com várias dermatologias. Eu falei, ah, tinta, Peter. É muito fácil. Você tinta aquele pedacinho, tá bom, né? Eu falei, não. Eu vou pesquisar. Eu descobri que o ácido fólico é o principal. Tem outras nutrições, né? O que mais que faltava era o ácido fólico. Tomei o ácido fólico. Um ano, ele zerou. Exatamente isso aqui. E depois de um tempo, o cabelo ficou mais branco. Eu comecei a tomar nos últimos 5 anos. Em 2015. Agora eu estou 6 anos. Meu cabelo, praticamente, ainda tem um pouquinho de branco. A párbara tem alguns blancos também. E ele ficou muito mais preto. Então, eu falo assim, o cabelo, na verdade, não é questão de cabelo. Quando você vê o cabelo, como ele é periferia, então ele já renovou tudo por dentro. O cabelo é o primeiro que estraga. É o último que recupera. Então, quando a gente recupera o cabelo, é um sinal de saúde perfeita. Então, não apenas a aparência, né? Tem saúde 10 anos mais nova. Mas eu queria falar que por dentro, né? Quando você renova, você já renovou tudo por dentro, só faltou o cabelo, né? Então, ele é o primeiro que... Que estraga. Que estraga. É o último que recupera. Olha só. Qualquer doença. Pode ver. A pessoa... Quando falam para a gente tomar remédio para a queda de cabelo, tem que falar, tem que tomar 3, 4 meses para sentir o efeito. É por isso, né? Por isso. Depois de 4 meses, começa a ver o efeito. Porque você já renovou o sangue em 4 meses. A gente está em constante renovação. Então, a unha... Eu vou fazer 59 anos em novembro. Tenho 58, quase 59. A minha unha tem 3 meses. Porque o que foi que cresceu, eu cortei. Todos nós temos unha de 3 meses. Então, quando a gente fala idade, a gente não presta atenção. Ninguém tem unha mais de 3 meses. Todos nós. A pessoa pode ficar 90 anos, 100 anos, a unha é novinha. Você não pode ter unha velha. Porque você sempre está acordando. Então... Isso é muito fácil de falar. Você tem algo novo dentro de você? Eu tenho unha de 3 meses. E meu sangue tem 4 meses. Todos nós temos. E os neurocientistas descobrindo que tem um neurogênese. Os neurônios estão nascendo também no hipocampo. Sempre estão renovando. Então, quando você renova menos, aí hoje as pessoas têm ansiedade, tem pessoas de pânico, problemas de pânico, depressão. Porque não está renovando os neurônios no ar do hipocampus. E como é que você tem essa pele com 58 anos? Cadê suas rugas que eu não estou vendo? Então, tem assim, quando eu faço a expressão que tem. Você colocou Botox aí no rosto todo ou é assim mesmo? É natural? Não. Nunca coloquei Botox aqui. Eu tenho rugas aqui, né? Quando você faz assim, tem. Algumas. A expressão na testa. É. Essa aqui, quando eu tinha 20 anos, eu falei que eu não quero ter. A gente estava conversando, né? O jovem, né? Comendava. Passou uma mulher bonita. Ele falou... Que linda. Aí o colega falou... Ah, ele já tem mais de 30 anos. Eu falei... Como você sabe? Ele falou... Depois de 30, comecei a perder carinho. Eu falei... Não vou ter. Nunca tive... Não dei, né? Eu falo assim... Quando você faz exercício, quando fechar o olho forte, quando eu tomava banho, eu tinha medo de água no início, né? Quando era mais jovem. Eu fazia assim. Só que eu acostumei. A pessoa fala... Que você está fechando o olho assim? Com força. Eu acho que quando você faz esforço, acaba diminuindo isso aqui. Quando você não tem... A mocha não tem essas rugas, né? Essas rugas, normalmente, são os condicionamentos que a pessoa faz aquele sorriso político, né? Política, diplomacia. A gente fala de sorriso falso, né? Quando você está rindo muito, eu acho que começa a ter essa... Essa é a expressão, brother. Qual é o problema de saúde que mais faz sucesso no seu canal? Mais é rejuvenescimento. Nessa de cabelo, rejuvenescimento, que eu tenho muitas pessoas que eu trato, eu cuido, que eu falo também. Que você pode fazer um... Aparentemente parece um rejuvenescer, né? Dez anos, vinte anos. Porque, na verdade, a gente tem o estresse, faz com que a gente tenha um envelhecimento perigoso. Então, quando você muda alguns aspectos, você consegue dar um aspecto melhor. Para a renovação melhor. Então, você pode ter mais pique de trabalho, né? Mais renovação. Então, isso devolve a juventude. Na verdade, eu não tenho medo de envelhecer. Mas eu quero mostrar a pessoas que a pessoa não precisa ficar velha no envelhecimento. Pode ter um envelhecimento com o sábado perfeito, né? A China tem muita gente que trabalha com 90 anos de idade, né? Tem um programa chamado Grand Mestre de Medicina Chinesa. Eles escolheram todo ano 100 pessoas. Em cima de 90, estão ativos. Então, a exigência deles, que você tem que estar ativo. Estar atendendo pacientes, dando aula, dando palestra, trabalhando. Em cima de 90 anos. Então, mostra que a pessoa realmente tem uma idade, tem uma competência biológica muito mais jovem. Ser humano é o único animal que sabe a idade. Os restos de animais, normalmente, eles vivem jovens. Eles não sabem a idade. O macaco, ele pode fazer macaquice uns 20 anos, 30 anos. Continua mesmo. Mas quanto tempo vive o macaco? O macaco vive mais ou menos 30, 50 anos, né? Que fica bem menos do que a gente. Elefante pode viver 80 anos. Leão, em cima, é de 35 anos. Então, desses animais, eles não tem essa noção do velho, né? A gente finge que a gente é velho. Então, quando você passa certa idade, você começa a diminuir as exigências. Ah, passei 40, não vou jogar mais futebol. Ah, não vou usar essa roupa, porque não vou usar essa idade. Então, eu tento sempre usar coisas mais jovens. Agir como jovem. Então, eu me cobro. Eu chamo de idade virtual. Você coloca uma idade virtual, uma exigência de 30 anos. Então, você vai agir como se fosse 30 anos. Se você pensa como 30, age como se fosse 30. Se o cérebro funciona como 30, você parece 30. Então, não tem porquê, né? Nesse sentido, faz com que a gente acabe de ter mais competência mais jovem. Acho que o grande desafio é não aceitar, quer dizer, não viver no estresse, né? Esse é o grande desafio. Porque como não sofrer de estresse, não ficar estressado no mundo que a gente vive nesse momento pandêmico, né? Porque a gente ainda não acabou essa tal dessa pandemia. Parece que não vai acabar nunca, inclusive. Como é que a gente faz para ficar mais calmo, menos estressado, mais zen? Como? Qual é o segredo disso? Tem uma... O estresse, né? O estresse é uma sensação. Quando o animal sofre estresse, ele tem duas reações. Ou luta ou fuga, né? Então, ou lutar, né? Vai lutar ou ele vai fugir. O luta ou foge, né? É, o luta ou foge. Mas os dois precisam preparar. Então, aumenta a adrenalina. Precisa correr, né? O ser humano, o estresse também... A gente não sabe outro tipo de estresse. Então, como se fosse uma pre-estresse. A gente sempre está na pre-estresse. Só que a gente nem fugir, nem lutar. Nem vai matar chefe, também não vai fugir do emprego. Então, você fica ali. Então, é aí que está. Como lidar com esse estresse? Como lidar com a situação? Então, uma das grandes coisas que a pessoa pode... Meditação. Tem uma suprimentação saudável. Tem que diminuir todas as coisas que inflamam, né? O que inflamam hoje, inflamam mais a nossa saúde. O endotelio é açúcar, carboidratos, né? Esse excesso de gordura, menos ômega 3, também inflamam. Mas essa de açúcar, farinha branca, tem que ser todos os carboidratos, frutas, frutose. Eles inflamam endotelio. Ele conduz o corpo inteiro. Então, hoje esse estresse oxidativo, ele produz muita inflamação. O corpo inteiro. Então, quando você tem dor, você tem menos paciência. Então, quando você aumenta... Tem uma atividade saudável, né? Toma bastante água. Toda vez que você toma água, você dilui o seu sangue. Uma água de 500ml, você dilui o cabo de 10% de sangue. Faz exercício. Quando você faz exercício, você produz novos neurônios no hipocampo. Principalmente porque o hipocampo, ele tem responsável pela memória e espaço. Então, como principalmente você fazer atividades fora de casa. Hoje, está muito celular, o jovem, muito computador. Ele perde muito dessa neurônios. Por isso que tem muita ansiedade, muito estresse. Então, o exercício, hidratação, boa, o sono. Quando mais você dorme, você reproduz mais células novas. E você pode fazer também o lazer. Hoje, tem muita gente que acaba de dizer, não vou fazer piscina porque está muito trabalho. Com a pandemia, começa a mudar essa ideia de procurar uma casa e mais espaço. Porque fazer algo que você gosta, você estressa menos. Tem um exemplo muito simples. Imagina um astronauta que você está sendo treinado e sofre um estresse de girar. Você é amarrado em um lugar e gira a 300 graus. Acelera 6G. Imagina dois astronautas sem avisar. Um que não sabe. Treinou uma semana. Vomitava 5 ou 6 vezes por dia. E quando terminou, ele telefona para a mãe. Mãe, eu estou morrendo. Estou amarelo. Perde 10 quilos. Vomita 5 vezes por dia. Eu não quero mais. É uma tortura. A estresse dele é muito grande. Agora, o mesmo piloto de avião, mas ele sabia que vai ser o primeiro astronauta brasileiro. Então, o que ele vai falar para a mãe dele? É a mesma coisa. Mãe, eu estou quase conseguindo. Vomitava 5 vezes por dia. Ou agora, essa semana, eu só estou vomitando uma vez por dia. Então, quase estou conseguindo. Eu vou ser escolhido, mãe. É muito difícil, mas estou conseguindo. Então, você vê, o estresse é o mesmo. Sofrendo o mesmo estresse físico, mas mentalmente... Mas o olhar da pessoa sobre o estresse é diferente. Exato. O outro sento como tortura. Então, nessa hora que você entra, a vida é um treinamento. A vida é para você sofrer, mas crescer as virtudes. Ah, mas chefe é muito chato. Você vai treinar a paciência. Você entra na academia e cresce o músculo. Na vida, você cresce a virtude. Então, quando a pessoa tem uma atitude mais positiva, o anti-estresse vai diminuir. Porque eu estou conseguindo. Estou me treinando. Essa faz uma grande diferença. Mas você tem um vídeo em que você fala que o suco com dois ingredientes diminui a ansiedade. Que suco é esse? Você pode ter vários, né? Quando você diminui a ansiedade, normalmente a gente faz um... Existe um chá, existe um... O suco, existem alimentos, né? O chá se você tem... Murungu, né? Que é muito tranquilo, né? Você pode tomar. Sempre você pode melhorar nesse sentido. O suco, você pode fazer suco maracujá, que é o... Naturalmente é comante. Você pode... Simplesmente pode relaxar o seu organismo, né? Você pode fazer um suco de limão com água, né? Você também pode diminuir. Abacaxi também pode diminuir porque tem um anti-inflamatório. O suco é o próprio bromelina, né? Que é uma enzima desidrativa. Mas ele também pode desinflamar o organismo. Você pode fazer suco com gengibre açafrão. São anti-inflamatórios, né? Imediato, praticamente, você faz um gengibre açafrão com abacaxi. Esses três ingredientes. Normalmente, eu fazia com abacaxi com ginger. Meia hora você desinflama. Tem um outro suco, que é um pepino amargo, chamado melão de San Caetano. Para desinflamar o causado pelo açúcar. Então, quando você tem excesso de açúcar, começa a inflamar em torteira. Então, esse aumenta muito o estresse também. Então, normalmente, a estresse, a ansiedade, veio do pensamento do futuro. O pensamento do futuro, o órgão para o futuro, é o estômago. Quando você concentra a ansiedade, ele concentra a circulação no estômago. E aí, ele rouba a circulação pelo coração. Então, quando o pericárdio tem menos circulação, você começa a sentir, partindo cardíaca, acelerado, a pessoa parece que tem angílica, parece que está morrendo. Simplesmente, é uma mesma sensação quando a pessoa almoçou e vai cair na água gelada. Começa a diminuir a circulação do pericárdio. É a mesma sensação quando você está morrendo. E essa causa um pânico, uma sensação de pânico. Isso também, quando a pessoa cai no hospital, o cardiologista diz que não tem nada. A pessoa simplesmente, você está com ansiedade, com ataques de ansiedade. Quando a pessoa fica muito ansiosa, ativa muito o estômago, que é um órgão de futuro. Você fala que, por exemplo, esse suco que você falou, abacaxi, açafrão, limão. O açafrão é um parceiro contra a dor também, não é? Também. Ele é analgético, anti-inflamatório também. Então, quando você tiver dor, hoje em dia também melhora a circulação. Qualquer dor, na medicina chinesa quando a gente fala dor, porque a gente fala que não circula. O sangue não está circulando. Se circula bem, não dói. Então, quando você toma dipirona, aspirina, o anti-inflamatório não se melhora a circulação. Então, tem um efeito de refinação. O gengibre, açafrão, tem essa propriedade. O abacaxi também. Porque tem médico, tem cardiologista que receita a aspirina prevente, que chama, para prevenir. 81 miligramas aspirina prevente para as pessoas. E aí, a aspirina prejudica de alguma forma? Em princípio, não. Ele vai refinar o sangue, né? O que na medicina chinesa prejudica, pode prejudicar o fígado. Então, quando você começa a refinar muito sangue, provavelmente pode sobrecarregar o fígado. Agora, se você toma algo natural também, o veneno e o remédio é na dosagem, né? Quando você exagerar a dosagem, também pode prejudicar o fígado. Mas a medicina chinesa tem soluções muito interessantes, né? Você é formado em medicina chinesa? Medicina chinesa. Praticamente, você tem quase tudo. Porque 6 mil anos, no início da medicina chinesa, a pessoa tratava o imperador. Então, por isso que tem aquele livro de imperador, né? E o imperador não quer ficar doente. Aqui é diferente. Quando o presidente fica doente, o médico fica muito feliz. Porque ele fala, ó, né? Vai lá, dê, nossa, tô dentro do presidente. Não. Se o imperador fica doente, o médico pode perder a cabeça. Ele vai me perguntar, por que eu tô doente? Se você tá cuidando de mim, as dietas, exercícios, sono, eu não posso ficar doente. Então, o objetivo de medicina chinesa é muito preventivo. Não é pra ficar doente, né? Então, quando os médicos têm muito medo se o imperador ficou doente, nossa, o imperador é possível. Nossa, isso é... Já começar a pensar, o que que pode ser, né? Ele não quer ficar doente. O objetivo dele é que ele nunca fica doente e nem morre, né? Então, ter essa linha de preventivo, longevidade, né? Ele olhar, tem muitos sinais que a gente fala, qualquer sinais, cada órgão tem uns sinais, tem uma janela. Então, ah, eu tô com problema de óleo, é a janela do fígado. Ele já começa a investigar o fígado, né? Ah, começa a ter zumbido, é a janela do rim. Ele começa a investigar o problema do rim, né? Ele já não... Ele não... Ah, eu tô sentindo tal coisa. Começa o estômago, passa... Então, ele tem uma observação de 5, 6 mil anos. Eles são muitos sinais, muitos estudos como observação. Então, tem... E cada um tem um exercício para melhorar. Então, já são como se fossem muitas experiências, né? Durante todo esse tempo. Então, a medicina ocidental tem pouco mais de 100 anos. Ele é baseado muito mais na evidência da ciência. Então, estuda muito bem a patologia, a fisiologia. Eles estudam muito doenças, né? Principalmente a fisiologia clínica. Você estuda que doença tem o quê, né? A medicina chinesa olhar muito o que seria a cor saudável. A aparência saudável. Então, ele olhar a cor de urina. A cor de feces que pode ser. A cor do seu rosto, né? Eles começam a ter essas observações para você ensinar. O quê que o seu corpo está falando com você? Então, tem... Como não tinha esses exames clínicos, né? De sangue. Hoje, tem. Seguia um cumprimento na medicina chinesa. Começa a ser mental na China. Mas, antigamente, não tinha. Então, eles olhavam o pulso, olhavam a língua... Qual é a dor da urina? A cor de urina... Na prática, a gente fala uns 5 tipos de cor de urina, né? Quando... De manhã, principalmente. Então, o normal, você tem um amarelo ou um amarelo mais escuro. Essa é uma cor normal. Se uma pessoa que tem doença renal crônica, ele pode, de repente, urinar muito claro. Isso quer dizer que ele não está eliminando a ureia. Então, isso não é bom. Então, a primeira urina, quando você olhar... Ele tem que estar no amarelo, o amarelo mais escuro. Tá? Mas, se eu falar, está de cor de rosa. Aí, você tem que pensar. Você comeu pitaia? Quando a pessoa come pitaia, tem a... Pode urinar cor de rosa. Tem a injeção de pitose... Beterraba também, né? Também. Beterraba, vitamina Q2. Pode dar cor de... De corante, a gente fala, né? É... Se você tiver comido, normalmente, não tiver comido nem pitai, nem beterraba, a sua urina tem que estar amarelo ouro. É. Quando você... É, o amarelo ouro é mais escuro. Mas, como se fosse muito laranjado, já é um sinal de advertência, né? Sinal de arreda. Se for cor de rosa, aí tem sangue também. É imediato. Tem que procurar a sua urina. Tem pessoas que falam, isso pode ser verde. Verde também. É um sinal, se você tem algum corante. Se você não tem corante, já é um problema de fígado, já começa a procurar seu médico também. Então, são essas cores. Tem pessoas que falam que tem outra cor. Dificilmente tem outra cor, mas são essas cores que a pessoa pode observar. As pessoas... Porque, hoje em dia, todo mundo manda todo mundo tomar muita água, né? Aí, o xixi fica clarinho, né? A clarinha, durante o dia, é bom sinal. Mas, não é bom sinal se for... É o primeiro da manhã que não pode ser muito clarinho, né? Não. Se for muito claro, porque quando a gente observa a doença final, né? Crônica. Quando começou... Tratou, né? Eu tratei um paciente, ele foi começar a urinar. A filha médica falou, Dr. Liu, meu pai começou a urinar com um pouco mais de cor. A gente fez o exame crônico, tá melhor. A mulher tá baixando. Eu falei, ótimo. Então, né? Observe mais. E aí, você vai melhorando nesse sentido. E o cocô? O cocô tem uma cor, ou todo cocô é marrom? O cocô tem cor também. Então, quando a criança, quando tem cor, é cor verde, né? Quando você... A criança faz o cocô verde. Isso. Porque você tem excesso de pílios e não tem muito confiúdo. Então, sai bastante pílios. A pessoa que tem verde, precisa procurar um protocológico, né? Que tem um problema. O cocô também não pode ter. Normalmente, é amarelo ou mais marrom. Marrom é mais certo, né? Mais correto. Agora, quando a pessoa começa a ter preto, por exemplo. O preto já é um sinal de suspeito de sangramento oculto. Então, tem que pesquisar se tem sangramento no trato digestivo superior. No estômago, em timofelgado. E o organismo começa a digerir essa sangue. Então, vai ficar muito escuro, né? Ou a pessoa não come alguma coisa com fígado de sangue. Se não for isso, precisa pesquisar sangramento oculto. Também pode ter sinais de fraqueza também, né? Tem pessoa que começa a sentir dor nas pernas. Exame pode ter envoltos lá. A hemoglobina está baixo. Então, isso também é um sinal. Tem algum sinal? Tem alguma coisa na medicina chinesa? Porque os chineses são magros, né? Tem. É. Porque a gente anda engordando muito no mundo. No mundo todo, né? No mundo ocidental. A gordura é uma questão muito mais grave, eu acho, do que no mundo oriental, né? É. O que se faz para emagrecer, segundo a medicina chinesa? A medicina, normalmente, os chineses agem muito, né? Tem muito exercício. Quando você vai na China, você vê as mulheres, depois de 5, 6 horas da tarde, elas juntam na praça e começam a dançar. Então, isso é muito comum. Você vê as mulheres, até tem competições, né? Tem homens também. No parque, eles fazem muito exercício, né? Aqui no Brasil, também, eu tenho observado que baixo vitamina D, baixo vitamina D, baixo cálcio, que a pessoa começa a ter osteopenia, começa a ter osteoporose, começa a ter dificuldade de emagrecer. Isso pode ter relacionado com uma enzima que se chama acetil-CoA. Ele começa a fazer o lipogênese. Então, tudo que você come, ela virou gordura. Então, o fato de que o organismo entende que você está preso na caverna. Então, tem gente que fala, toma água e encorda, toma cerveja e encorda, né? Tudo que encorda, vinho e encorda. Eu tinha observado muita gente que não comeu muito, realmente. A gente olhar e falar, você come tão pouco, né? O organismo faz tudo para transformar em gordura. Tudo é lipogênese. O contrário seria a termogênese. Você cria energia, né? Então, para isso, a pessoa precisa quebrar essa enzima. Então, o que pode quebrar? Água com limão. Tomar suco de limão pode quebrar essa enzima. Mas em jejum ou durante o dia todo? Pode durante o dia todo. Café da manhã, amaldi e janta. Como se fosse um suco normal, né? Existe uma laranja pequenininha que também quebra nessa... Na China. Hoje a pessoa está vendendo como remédio, né? Quebra essa enzima. Tem outra, vitamina D. Então, eu vi que você entrevistou o Dr. Cícero Coimbra. A vitamina D, a suplementação de vitamina D, quando está bem, começa a aumentar o termogênese. Então, vitamina D causa essencial. Porque quando você suplementou vitamina D, o organismo entendeu que você saiu da caverna. Opa! Pode queimar, né? Não precisa mais guardar. Porque quando está preso na caverna, um dia você vai queimar gordura, né? Então, o organismo está preparando para fazer esse preparo, que um dia vai faltar comida. Então, quando você sair da vitamina D, que ficou alto, o corpo entendeu que você não está preso. Ele não entendeu que você tomou vitamina D. Ele entendeu que você tomou muito sol. Onde que produz vitamina D. Então, essa é a relação. A gente está sedentário, está preso. O próprio organismo entendeu que está faltando vitamina D, ele vai certificar. O que está faltando? Faltando cálcio? Faltando o que? E essa pessoa, o dia inteiro fica dentro de uma caverna. Ele não movimenta muito. Então, provavelmente, ele está preso. Se ele está preso, não pode gastar energia. Vai ter que guardar gordura. Passou uma mosca, você pegou e virou gordura. Imagina que está preso. É quando a pessoa começa a fazer exercício. Então, tem esse processo. Você começa a fazer o termogênese. O corpo é inteligente. Quando a gente dá essas condições para você emagrecer. Aí você começa... Não tem muito segredo. A quantidade de calorias que você ingere... Você gasta mais do que você ingereu. E você começa a emagrecer. Tinha um professor da China. Ele é um especialista em emagrecimento. Foi na Singapura e começou a comer doce. A Singapura tem 360 tipos de doce. Ele fala assim... Eu experimento um dia. Um tipo por dia. Eu fico um ano. Eu experimentaria todo tipo de doce. Só que ele não comia um doce. Ele comia um carteiro. Uma bandeja. Comprava uma bandeja. E ele ficou... Em 8 meses, encortou 35 quilos. Então, ele precisa mandar embora. Ele precisa pedir demissão. Ele ficou enorme. Ele tinha 75 quilos. Ficou mais de 100 quilos. E ele tentou todo tipo de emagrecimento. Não deu muito certo. O que realmente funcionou durante um ano? Ele comia quantidade pequena. Cabia uma concha. Igual índio. Chegou aqui e pegou comida. Tudo cabe na sua mão e você pode comer. Então, ele percebeu que o estômago dele dilatou. Então, ele ficou 3 vezes comendo quantidade pequena. Ele atrofiou o próprio estômago. Ficou menor. Ele não consegue mais comer quantidade grande. Então, é como se você fez uma cirurgia bariátrica. Ele começou a restringir a quantidade. E faz exercício todos os dias. Academia. E ainda nada 3 vezes por semana. Quando ele fez a entrevista. Depois de um ano. Ele voltou. Ficou perfeito. Tente olhar. Ele voltou o peso. Mas, ele fazia a quantidade. Quantidade de calorias limitadas. Ele gastava muito mais. E não dilatava o estômago. Porque ele ficava muito mais rápido. Saciado. Depois o estômago ficou menor. Não toma água refrigerante durante a refeição. E ele fazia muito assim. Então, a conclusão dele. Não há segredo. Não tem atalhos para chegar. Claro, ele não usou medicamento também. Ele simplesmente diminui a quantidade. Faz exercício. Sete dias por semana. De academia. Três vezes de natação. E quando ele faz isso. Ele é um especialista. Enche de agulha. Ajuda. Metabolismo ajuda. Mas, quando chegou o momento. Que ele comia doce todo dia. Uma bandeja de doce por dia. Que não era o costume dele. E a China não tem doce bom. Quando ele chegou no cinema. Eu falei. Começa. Estava paraíso. A China não tem doce bom, não? Não. A China não sabe fazer muito bem doce. Só tem aquela bolinha de bombogado. Bombogado, né? Só tem aquilo lá. Tem um. A gente chama. Aquela panqueca de lua. Muan cake. Mas é muito doce. É só. Aliás. Tem aquilo. Doce tipo quase. O Japão. O que é que você come, Peter? O que é que você come? Eu como. Praticamente tudo. Eu não tenho muita restrição alimentar. Mas eu como ovo de manhã. Eu faço um ovo. Dois ovos. Três ovos. Às vezes eu faço um tapiovo. Às vezes um pedaço de pão integral com o ovo. E eu tomo um shake. Esse shake eu coloco a semente de abóbora. Graffinha. Cogeberry. Maca piruana. Tem suco. Tem também. Eu coloco também a via. Para formar. Poro fecal. Às vezes coloco iogurte. então faz um mixer, faz um shake toma as vitaminas esse é um café da manhã quando eu treino eu não tomo eu não como esse ovo, eu já tomo esse suco eu já vou para a academia depois volto e come aquele ovo almoço normal eu não consigo mais comer carne então eu como peixe, eu fiquei quase 20 anos sem carne sem comer ovo só hoje eu vou botando peixe, por causa do ômega 3 mas carne você não come? eu não consigo mais comer eu fiquei, eu falo assim quando eu parei de comer carne e peixe durante ovo quase vegano, tipo o lato ovo não tem carne, não tem frango, não comia peixe durante uns 15 anos nesse tempo eu começo a ter muitas conexões com o universo eu vi Jesus eu tive muitas premonições de situações que eu já vou começar a ver antes que acontecer e aí eu fiquei pensando eu não quero perder disso hoje eu não consigo mais comer carne mas assim no início eu falo será que por causa disso eu não quero perder essa sensibilidade agora me diz uma coisa eu vi uma uma postagem sua em que você falava que a Arruda tem porque pra mim pra muita gente a Arruda apenas protege o mal-olhado entendeu? lembra? você pede uma Arruda uma Arruda no os os portugueses que vieram pro Brasil costumavam botar um perngalho de Arruda atrás da orelha Alecrim Alecrim também tinha esse efeito no portão pra proteger contra mal-olhado contra falta de sorte etc você não você vê uma outra propriedade na Arruda né? a Arruda pode melhorar dor do estômago tem antisséptico antifatório pode fazer chá muitas ervas previnem aneurisma previnem variz é isso mesmo? tem eu acho tem o que eu coloquei na Alecrim acho o Alecrim tem essa parte acho que não é Arruda era Alecrim o Alecrim ele tem o comarina então quando você faz chá de Alecrim você pode ter essa propriedade de prevenir aneurismo e a o suco de limão também tem isso com casca essa parte do Alecrim ele tem efeito de retorno venoso pra refinar o sangue também então o que acontece quando você inflama endotélio você pode endurecer o vaso aumenta a pressão então pode ter tanto pode ser hemorrágica pode ser isquêmica então quando você a Alecrim tem essa parte você pode melhorar a circulação então previne o AVC aneurisma e o que que limpa a artéria limpa a gordura que a gente come limpa o fígado porque também esteatose hepática é outra coisa que muita gente tem mesmo sem beber né o mais comum que a gente usa tem várias maneiras pode sempre usar o mais simples água com limão suco de limão tem outro que eu fiz um vídeo é o alho água de alho você faz um alho um dente no primeiro vídeo eu coloquei dois dentes ficou muito forte você corta espera 15 minutos no ar nessa mudança né virou que cria essa enzima virou alicina que ficou muito mais forte né você sem essa espera sem esperar 15 minutos ele não forma alicina então quando você está no ar ele forma essa enzima quando você fez essa enzima você põe na água e espera 8 horas e aí água você não precisa comer alho toma essa água a água ficou muito forte depois eu fiz um vídeo você pode tomar à noite você pode colocar um pouco de limão com mel né tem pessoas que falam tirar esse alho com cravo da índia pode melhorar e limão casca de limão a pessoa limba a língua pode melhorar bastante existe um um cápsula de alho sem odor existe cápsula vale a cápsula é vale existe cápsulas que sem odor tem extração de frio aí você não arrota cheiro de alho isso é muito melhor já limão pelo menos as pessoas não vão fugir de você tem outra algachofra é muito bom para cortar o fígado e o a gente chama cerimarina cerimarina cardo mariano né e hoje tem cápsulas também melhora muito o fígado agora para a gente terminar me diz uma coisa tem alguma coisa que alivia dor na articulação tem essas dores normalmente a gente faz com vários tem vários sucos mas a gente voltou aquela primeira é o açafrão gengibre abacaxi isso melhorou muito é ácido fólico melhorou muito porque regenera a cartilagem né essa metilforado a pessoa precisa tomar existe um suco suco de pepino a pesquisa mostra o suco de pepino também pode melhorar muito nessa dor de acumulação pepino pepino em água assim pepino parte do pepino mesmo pepino a pobrinha hoje tudo tem essa pode comer o pepino ou bater ele com água pode pode tomar com suco pode comer também tem esse efeito tem uma pesquisa que eu vi que ele parece tem o mesmo efeito de condroitina glucosamina parece tem um grupo de quase mesmo coisa e colágeno tipo 2 magnésio manganês zinco nesse suplemento também pode melhorar muito tem pessoa hoje tem aquela colágeno tipo 2 né UC2 pode melhorar muito nessa dor de joelho quando vem a dor de joelho de articulações normalmente é o músculo responsável em cima daquela articulação então no caso do joelho é o músculo do férmulo que está fraco está fraco porque ele não sustenta é o músculo que sustenta peso quando o músculo está fraco a articulação é uma dobradiça ele nunca sustenta peso então quem está falhando é o músculo em cima dele então você precisa faz sentido a articulação do joelho é uma dobradiça você tem razão é dobradiça ele não pode suportar peso o que está suportando é o músculo então sempre é o músculo superior que é responsável no braço é o contrário você tem uma articulação aqui normalmente essa parte do músculo é responsável por aqui porque a gente pega peso na mão o corpo a perna é contrária a perna o peso vem de cima então você vê a direção de peso aquela músculo logo seguida em cima dele que é responsável por essa articulação não está fazendo o trabalho está sobrecarregando a articulação e você gosta de exercício físico você faz exercício eu faço academia eu estou voltando um pouco duas semanas a pandemia parei muito tempo começar a engordar um pouco mas eu gosto porque é uma das maneiras que você rejuvenescer renovar células para manter o jovem saúde é o exercício então sem exercício você não tem força você não sustenta você então sempre vai ter algum lugar que começa a ter dor e se você tem dor isso atrapalha a pessoa para ser feliz tem que fazer exercício e nunca pode parar a pessoa fala vou fazer caminhada caminhada não conta caminhada faz parte mas é bom que você faça o impacto quanto mais você impacta você o músculo fica mais forte o osso fica mais forte a gente é uma biologia de preguiça quanto mais você tem que ir contra tem que fazer o esforço o nosso organismo é o mínimo gasto quanto mais você não gastar ele quer economizar então ele atrofia então você tem que fazer exatamente o contrário quanto mais você é forte mais feliz você será não importa a idade a China tem um cara que tem 80 anos que começa a fazer desfile você vê o músculo dele é muito mais forte que uns 30 anos então o cara faz muitos filmes quando você olhar de costas você fala que ele tem 30 porque é pela forma física então quando você faz muito exercício você cria novos neurônios já tem então tudo melhora melhora a circulação melhora a inflamação você sustenta você e essa sustentação se tornando que você faz muitas atividades e aí tem saúde mais fácil o que a gente vê atualmente é que falta de exercício musculação faz enfraquecer músculo começa a ter dor de articulação a pessoa passou 50 começa a ter problemas no joelho você tem problemas no ombro na China tem falado assim joelho de 50 joelho de ombros de 50 passou 50 vai ter dor não necessariamente se a pessoa volta a fazer exercício você acha que o organismo então tem uma memória a pessoa se ela fez exercício na juventude quando ela tiver 50 e retomar o corpo vai entender isso vai entender você pode sempre fazer novos exercícios eles vão tudo que você machuca ele vai fortalecer o organismo tem essa característica tudo que você trabalhou ele ele vai ficar mais forte você não trabalha atrofia os músculos ainda estão lá é só que ficaram menor então você precisa fortalecer ele diminuiu o tamanho diminui mais ele está lá e se você nunca fez exercício você deve começar a qualquer idade em qualquer tempo qualquer idade só que começa devagar não pode por muito peso começa quando você sentiu qualquer dor de articulação é um sinal que seus músculos não estão sustentando você então para manter postura começa a fazer pirates academia mas começa devagar primeiro desincha o corpo sai do sedentarismo o corpo normalmente que não faz exercício às vezes não está corto porque está inchado então esse processo de desinchar desinflamar e começar a sair do estado sedentar sai do zero começa a fazer movimentos e começa a movimentar e você começa a fazer a gosto começa a tomar abacaxi com açafrão e vai por aí é isso? isso desincha? mesmo desincha primeiro desinchar tirar o açúcar começar a diminuir um mês sem açúcar sem esses excessos de frutose de carboidrato você desincha mas fruta você come não? eu como eu como só que você limita a quantidade se você come uma caixa de uva é a mesma coisa como o açúcar a frutose também causa gordura no fígado para o organismo tanto faz se é gordura se é açúcar se é álcool e qual fruta então você come? kiwi? eu como kiwi kiwi como abacaxi a gente falou eu como maçã pela eu gosto muito de maçã a melancia laranja abacate tudo nessa morango tudo nessas frutas que não muito doces banana você não gostaria de uva e de manga que são coisas muito doces muito doces mas eu comi ontem comi manga comi uva mas desde que você não come a quantidade tem um tem um tem um secreto quando você come a fruta você come os três pedaços de nozes ou de amêndoa ou castanha para o corpo entender que você entrou gordura antes mesmo depois ele não vai aumentar pico de glicemia o importante é a quantidade porque no nordeste lugar muito quente a pessoa gasta muito açúcar então poucas frutas não tem tanto problema no lugar de frio que a pessoa gasta pouco gasta mais gordura então açúcar provavelmente faz mais mal muita gente fala minha avó come a manga a vida inteira como refeição não comecei nada antes ela morava na amazona em algum lugar quente então se gasta muito açúcar açúcar simplesmente é uma energia ele não é nutrição a gente não precisa de açúcar mas a gente precisa da fruta ou não? a fruta sim a fruta é vitamina eu gostei desse macete então comer nozes ou avelã ou castanha antes da fruta? pode ser depois toda vez que você come a fruta come também um pouquinho de gordura para enganar o organismo que tem gordura não é só só doce ele não vai evitar essa pico é é uma dica é uma boa dica mesmo mas é com idade você não bebe? eu bebo eu tomo vinho quando no inverno eu tenho um vinho de longevidade coloco um monte de ervas dentro e a cerveja na praia eu não tenho esse problema eu falo assim tanto que você não bebe mas excesso de frutose também causa estiados e a parte é uma agressão a gente consegue tomar uma latinha de cerveja dentro de uma hora ou um taço de vinho ou um colo de whisky dentro de uma hora aí você tem que tomar água e essa é uma tolerância que a gente tem no organismo a mulher quando tem hormônio tem a menstruação tem menos tolerância por causa de vai quebrar esses hormônios então a mulher naturalmente mais facilitativa tem que beber menos do que o homem não é por machismo é por essa fisiologia do organismo mesmo a mulher desmonta dois árvores de natal como se fosse um hormônio estradiol e progesterona como se fosse dois árvores de natal ela monta dois árvores e destrói todo mês ela monta dois árvores de natal e destrói então isso quem trabalha é o fígado então isso já automaticamente aumenta sobrecarrega o fígado então vem mais álcool então piora como é que você veio parar aqui no Brasil olha história é longa eu queria parar nos Estados Unidos passei só que não tinha visto naquela época quando eu veio tinha aquele movimento da China estudantil e aí que fecharam embaixadas americanas que não dava que a China acusava que eles apoiavam bom e tinha um amigo comum que ele falava por que você não passa no Brasil seis meses aí depois que você vai para os Estados Unidos muitos de meus amigos também foram vieram no Brasil e foram embora eu não consegui ir embora quando chegou no Brasil eu falei eu cheguei em casa foi em Recife e eles me amaram tanto eu nunca fui tão amado em Recife do que minha própria família dos parentes eu andava na rua tem que tomar três café da manhã a pessoa via eu andava me puxava dentro de casa para tomar café eu tinha amigos desde faxineiro do prédio da faculdade até o retorno da faculdade então todos me convidavam eu sinto muito amado eu falo assim se o Brasil não fosse meu país eu não seria ou outra que os Estados Unidos o outro lugar sempre vai ter essa diferença você sempre vai ser asiático eles tem essa separação mas em Recife tinha outros chineses mas eles não gostavam parece que gostavam muito de mim eu não sabia o que quer dizer você mora onde hoje? hoje moro em Campinas eu fico tão amado eu falo assim nossa eu sinto tão feliz né começar a retribuir começar a falar assim não mas não tem outro lugar né que podia ser o lugar é aqui né eu sentia eu falei assim tô em casa primeiro dia eu tava andando na rua primeiro dia do Brasil eu fui na batalha comprar o pão e aí cochilei né porque muito cansado era meio dia três horas da tarde eu levantei e falei vou ter que comprar janta né que vou andei foi no pão-presso antes de chegar no pão-presso eu atravessei uma avenida ele falou tô sozinho tô no outro lado do mundo e passou um ônibus tinha duas moças estendeu o corpo pra fora e falou pita nossa eu fiquei tão assustado e ao mesmo tempo tão feliz eu falei mas que pode né nossa alguém me conhece mas por quê como ela se conhecia depois de eu cair minha filha são duas moças que me atenderam na batalha de manhã ah eu falei pronto já tenho amigo primeiro dia e aí você foi pra Campinas então por quê por que você abandonou o Recife pro Recife tem duas situações uma ela a violência aumentou muito né tinha um o último colega foi assaltado dentro do campo ele ficou de colega só ele tinha tênis de Nike meia de Nike calça de Nike tudo era de Nike o ladrão roubou tudo tudo é Nike ele pediu não tira minha colega também é do Nike porque eu preciso ele ficou pelado a pé ficou tudo assustado ele acabou de voltar nos Estados Unidos fez um fotorado lá eu falei o que aconteceu o nome dele eu lembro ele chama Taposa ele falou não foi soltado dentro do campo não acredito uma coisa dessa tinha uma chance tinha uma chance que eu visitei o Campinas fiquei uma semana eu falei nossa ele é tão lindo tem a superteria a recoleta da Argentina era muito charmoso eu falei nossa e não tinha violência a pessoa andava 11 horas da noite na rua no Cambuí eu falei nossa os pares pode pode mas esse lugar é muito bom encontrei muito pessoas da Unigamp também e aí eu percebi que a educação de Campinas era muito melhor a pessoa fala quem é seu filho que entra na faculdade eu tinha um filho de 3 anos naquela época eu falei hoje Davi é médico oncologista Davi Liu trabalha com Nisi a Nisi Yamaguchi não é uma oncologia Nisi Yamaguchi entrevista muito gosto muito dela então eu falei assim Davi que entra na faculdade que entra na medicina mas precisa de um lugar tem boa educação eu falei vamos mudar é melhor realmente foi nessa decisão que a gente acabou de vir mas olha Peter foi um prazer enorme conversar com você eu tinha muita vontade mesmo sempre acompanho há muito tempo que eu acompanho você e fiquei muito grata que você tenha aceito compartilhar esse tempo comigo com os meus telespectadores aqui muito obrigado eu que agradeço de coração eu fico muito honrado muito lisonjeado essa frase que eu aprendi é um lisonje é um reconhecimento que você só entrevista o Boris Casori que esses dias passou as pessoas famosas tudo o presidente do CRF do Federal de Medicina eu falei assim quando a gente é entrevistado pelo Ledo Nacre é um certificado que você está aprendendo eu que agradeço muito muito obrigado é um papo muito gostoso muito obrigado foi um prazer prazer tudo meu muito bom tchau Peter até a próxima tá bom até a próxima tudo de bom tchau 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 tchau